Bom dia a todas e a todos, sob a proteção de Deus, vamos dar abertura da sessão em plenário de hoje. E convido o deputado Firmino Paulo para fazer parte da mesa e fazer a devida leitura da ata da última sessão, bem como o deputado Tales Coelho para secretariar os trabalhos de hoje. Ata da oitava sessão ordinária da primeira sessão legislativa da vigésima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Aos 27 dias do mês de fevereiro de 2023, às 11 horas e 30 minutos, no Palácio Petrônio Portela, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, com a presença dos senhores deputados, doutor Filipe Sampaio, doutor Gil Carlos, doutor Vinícius, Evaldo Gomes, Fábio Novo, Fábio Xavier, Firmino Paulo, Franzé Silva, Marda Menezes, Rubens Vieira, Wilson Brandão, Iziza Cavalho e ausentes senhores deputados, Aldo Gil, Ana Paula, Bárbara do Firmino, doutor Hélio, doutor Tales Coelho, Flávio Júnior, Jardiano Neto, Gustavo Neiva, Elisaías, Henrique Pires, Janaína Marques, João Matos, Nairinho, Severo Eulalho, Simone Pereira, Jess Valdezaías e justificadas as ausências dos senhores deputados, Francisco Lima e da senhora deputada Gracinha Monsanto, realizou-se a oitava sessão ordinária da primeira sessão legislativa da vigésima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, presidida sucessivamente pelos senhores deputados, Franzé Silva e Firmino Paulo, e secretariada pelos senhores deputados, Marda Menezes e Evaldo Gomes. Pequeno expediente, constou da leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem retificação, além das seguintes matérias. Duas mensagens do Poder Executivo, de número 21 barra 23, encaminhando o veto total ao projeto de lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a prioridade dos órgãos públicos do Estado do Piauí na análise de projetos de abastecimento de água e saneamento básico, seja implantação, recuperação, instalação, qualquer que seja a ação, devendo todos os órgãos do Estado da prioridade na análise dos mesmos em, no máximo, 10 dias corridos, sujeitando-se a tais órgãos à aplicação sobre os gestores de sanções administrativas e multas no caso de descumprimento no âmbito do Estado do Piauí, de número 30 barra 23, encaminhando o projeto de lei número 17 barra 23, que acrescenta o parágrafo 7º no artigo 6º da lei 7.850 de 3 de agosto de 2022, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023. Um projeto de lei de número 08 barra 23, de autoria do senhor deputado Fábio Novo, que declara de utilidade pública estadual a Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Produtores Rurais de Parabatins, localizada na cidade de Corrais, Piauí. Dois indicativos de projeto de lei de número 02 barra 23 e 03 barra 23, de autoria da senhora deputada Bárbara do Firmino, que institui o programa de Bolsa Talento Esportivo e institui diretrizes do programa Jovem Mais e da Outras Providências, um ofício da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, solicitando o agendamento de audiência pública para avaliação das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2022 e dois requerimentos de autoria do senhor deputado Nerinho, os quais solicito o voto de pesar, no sentido de apresentar condolências as famílias dos senhores Aldeberon, Gomes de Itacilva e Manuel Joaquim de Moura. Os requerimentos tiveram as providências autorizadas pelo senhor presidente, de acordo com o artigo 11 do Regimento Interno. Pequenos avisos. O senhor deputado Marlon Menezes parabenizou a decisão da mesa diretora de transmitir as sessões das comissões técnicas e solicitou da liderança do governo, que defina com secretário estadual de educação, a data de sua visita à Comissão de Educação, Cultura e Saúde, antes da apreciação do projeto de lei do Poder Executivo que propõe o reajuste do magistério. O senhor deputado Fábio Novo convocou os membros da Comissão de Constituição e Justiça, senhores deputados Francisco Lima, doutor Gil Carlos, Nerinho, Henrique Pires, Isa Cavalho, Wilson Brandão e Marda Menezes da Comissão de Administração Pública e Política Social, senhores deputados Gustavo Neiva, Jessi Valdezaías, Fábio Novo, doutor Filipe Sampaio, doutor Tales, Nerinho e a senhora deputada Ana Paula e da Comissão de Fiscalização e Controle de Finanças e Tributação, senhores deputados Henrique Pires, Gustavo Neiva, Nerinho, Rubens Vieira, Francisco Lima e as senhoras deputadas Simone Pereira e Bárbara do Firmino para a instalação amanhã das respectivas comissões e comemorou o retorno do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O senhor deputado doutor Vinícius criticou a qualidade do fornecimento de energia elétrica no Estado que vem praticando o desenvolvimento do setor produtivo. O senhor deputado Evaldo Gomes enalteceu a Prefeitura Municipal de Terezinha através do secretário do Planejamento, João Henrique Souza, pela proposta de integração dos ônibus coletivos com o metrô de Terezinha, medida adotada em outras capitais do país. O senhor presidente deputado Franzé Silva, congratulou-se com o senhor deputado Fábio Novo pela transmissão a partir de amanhã das comissões técnicas. Parabenizou o novo asserbismo metropolitano de Terezinha, Dom Juarez Marques Souza da Silva, designou a instalação do memorial Petrônio Portela na sede da Assembleia Relativa e afirmou que a baixa qualidade do fornecimento de energia elétrica no Estado deve ser pauta de discussões nessa casa. Grande expediente, não houve orador. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, na oportunidade, o senhor deputado Firmino Paulo, encerrou a presente sessão, que para constar foi redigida e digitada a presente ata pela coordenação de serviços de redação de atas, a qual, depois de lida achada conforme, aprovada pelo plenário, vai assinada pela mesa da sessão subsequente. Esta é a ata, senhor presidente. Agradeço a colaboração do deputado Firmino Paulo e coloco em discussão a ata da sessão anterior. Em votação, deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Solicito ao deputado Thales a leitura do expediente de hoje. Bom dia a todos, deputados, excelentíssimo senhor presidente, franzé. Vamos aqui, requerimento do deputado Fábio Novo. Requer, nos termos do artigo 144 e 145 do regime interno, que, depois de ouvido o plenário, seja apreciado, encarado de urgência o seguinte projeto de lei ordinária do governo. Mensagem do Poder Executivo nº 29. Projeto de lei ordinária do governo nº 10, da data 8 de fevereiro de 2023. Ofício nº 723, barra 2023, na Secretaria de Governo do Estado do Piauí, de autoria do deputado... Não. Não. Que indica os nomes do deputado Fábio Novo e do deputado Severo Maria Eulalho para exercer a função de líder e vice-líder do governo, respectivamente. Não, espera. Correia de lei. Projeto de lei do senhor deputado Fábio Novo. Declara de utilidade pública estadual a Associação dos Moradores Unidos na Macaúba, com sede em Teresina, Piauí. Ofício Prestação de Conta Mensal e Anual. Número do ofício 520, 520, 201, barra 2023. Encaminhando as Prestações de Conta Mensal e Anual desta Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí. Ofício nº 18, barra 2023. Encaminhando a Prestação de Conta do mês de janeiro, do órgão, coordenação de enfrentamento às drogas. Ofício nº 244, barra 2023. Assunto, relatório de atividade do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, referente ao quarto trimestre de 2022. Encaminhando em anexo o relatório de atividade deste Tribunal de Contas referente ao quarto trimestre de exercício 2022. Ofício 4, barra 2023. Assunto, Prestação de Contas do Fundo Penitenciário do Estado do Piauí. Prestação de Contas do Fundo Penitenciário do Estado do Piauí, referente ao mês de janeiro. Ofício 003, barra 2023. Encaminhando a Prestação de Contas da Secretaria do Estado de Justiça, SEJUS, referente ao mês de janeiro, barra 2023. Requerimento. A deputada Simone Pereira. Solicitação de Autorização para visitar as obras de nova maternidade Dona Evangelina Rosa, localizado na Avenida Presidente Kenan, Zona Leste de Terezina. Requerimento da deputada Simone Pereira. O envio de solicitações de informações para a Secretaria Estadual de Saúde sobre o serviço de atenção às mulheres vítimas de violência sexual. Era esse o expediente, senhor presidente. Era esse o expediente, senhor presidente. Agradeço ao deputado... ...aliz Coelho pela colaboração na leitura do expediente dessa sessão. Está escrito como orador, iniciando os pequenos avisos, o deputado Henrique Pires. Bom dia a todos, a todas, presidente, demais colegas, deputadas, deputados, todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Primeiro, parabenizar o presidente de Franzé pelos projetos que estão em elaboração para a reforma e melhor adequação dos espaços daqui da casa, não só para atender os deputados e também, principalmente, para atender a população quando aqui se dirigir para serem recebidos. e retornar a um assunto aqui que, inclusive, do presidente é... é... comunga desse mesmo pensamento nosso, a questão da Equatorial Piauí. Hoje eu estive com o prefeito, o prefeito de Pajeú esteve comigo, agradecer à Equatorial, que depois de quatro anos ela conseguiu ligar uma praça de eventos que estava pronta há quatro anos, e ela finalmente fez, permitiu que o município pudesse fazer a ligação, a praça de evento belíssima lá na cidade de Pajeú, mas continuam vários sistemas de abastecimento d'água abandonados por falta de ligação de energia. Pajeú é outro caso, pelo menos três sistemas de abastecimento d'água há mais de ano concluso e a Equatorial não faz a ligação. Isso acontece em Pajeú, Batalha, Miguel Alves e diversos outros municípios. Existem sistemas, senhores telespectadores, há mais de cinco anos, colegas de colegas, até deputados, prontos e sem funcionar, sem levar água, sem levar saúde para a população. O que é que um deputado estadual pode fazer? Ele pode denunciar, como eu tenho feito reiteradamente, fazer audiência pública, ir ao Ministério Público Federal, que eu fui e fiz essa denúncia, ir ao Ministério Público Estadual, que eu fiz esta denúncia. E a única coisa que resta aqui, a gente, porque, inclusive, na audiência que o presidente, o presidente Franzé, requereu e foi aprovado por esse plenário, a Equatorial veio explicar o plano de expansão, as metas. ontem mesmo, em Teresina, por pelo menos cinco vezes, faltou energia na cidade, praticamente toda. E, com certeza, vários equipamentos eletrônicos foram danificados. O consumidor, ele fica prejudicado, nessa tentativa de provar, porque o Código, da mesma forma que ele dá essa possibilidade, o Código de Defesa do Consumidor, ele exige alguns requisitos mínimos, para que se possa pedir essa indenização. Mas aqui, nos resta, sinceramente, é fazer uma CPI. A CPI, a qual, no ano passado, 16 parlamentares assinaram do requerimento, inclusive, o presidente desta Casa, deputado Franzé Silva. nós temos que, urgente, até, presidente, chamar a Equatorial ao feito, literalmente, aqui na Assembleia, porque é inadmissível a falta de compromisso dessa empresa, que tem o monopólio do fornecimento de energia elétrica para todo homem, toda mulher do Piauí, e deixar sistemas de abastecimento d'água sem funcionar há anos. A luta para se conseguir dinheiro em Brasília, para a fiscalização, para o convênio, para a fiscalização, para o encerramento. Está aqui, doutor Gil Carlos, aqui, que foi prefeito de São João, ele sabe a dificuldade de um convênio desse. Está aqui, o Tales, que foi prefeito do Paquetá, entre outros, e, absolutamente, a Equatorial faz ouvido de mercador naquilo que é mais importante para um homem, para uma mulher, para um cidadão, que é a saúde. Então, novamente, meu presidente, nós vamos fazer o requerimento que do ano passado está prejudicado porque não foi lido aqui, para que a gente possa, sim, instalar uma CPI para investigar os maus tratos da Equatorial para com os cidadãos piauiense. Deputado Henrique Pires, ontem nós tivemos aqui o pronunciamento do deputado doutor Vinícius Nascimento abordando esse importante tema. Inclusive, fiz menção do pedido de CPI que tramitava na legislatura passada. Acredito que essa casa precisa discutir, dizia isso ontem ao deputado doutor Vinícius Nascimento, esse tema com uma abrangência maior, dando oportunidade, inclusive, para a empresa Equatorial vir aqui apresentar suas justificativas, apresentar quais são as soluções que eles têm para esse grave problema que trava o desenvolvimento do nosso Estado. Nós, aqui nessa casa, nos preocupamos com o atendimento da população, nos preocupamos com o crescimento econômico do nosso Estado. Ontem, o deputado doutor Vinícius dizia do prejuízo que tem causado às empresas que querem ampliar e instalar aqui as suas unidades no Estado do Piauí. Então, acredito que dentro da comissão de infraestrutura, essa casa precisa se organizar, deputado doutor Vinícius, já que ontem a Vossa Excelência fez uma excelente explanação aqui durante o seu pronunciamento, e nós possamos juntos buscar esse diálogo com a Equatorial, colocar essa casa à disposição de buscar ampliar legislações, caso sejam necessárias, a interlocução com o Poder Executivo Estadual. O que nós temos é a obrigação de, como parlamentares dessa casa, como representantes do povo do Piauí, buscarmos uma discussão que seja frutífera, que tenha resultados efetivos para a melhoria do desenvolvimento do nosso Estado. Peço permissão ao plenário para suspender o pequeno expediente e fazer aqui a aprovação de alguns expedientes já lidos nessa sessão e em sessões anteriores, já que, nesse momento, nós temos coro suficiente para esse procedimento. Deputado Fábio Novo, PT, com assento nesta Casa Legislativa, requer nos termos o artigo 144 e 145 do Regimento Interno, que, depois de ouvir o plenário, seja apreciado em caráter de urgência o seguinte projeto de lei ordinária do governo. Mensagem do Poder Executivo número 29, projeto de lei ordinária do governo número 10, de 8 de fevereiro de 2023. Em discussão, em votação, deputados e deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Doutor Hélio, deputado estadual com assento nesta Casa Legislativa pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, vem perante vossa excelência com fulcro no artigo 113, inciso 11 do Regimento Interno desta Casa, requerer que seja encaminhado a ofício ao senhor governador do Estado do Piauí, senhor Rafael Tájira Fonteles, no sentido de uma articulação com as referidas prefeituras, diálogo com os permissionários, Secretaria de Estado do Turismo e Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos para que possamos desenvolver e executar um projeto de estruturação das orlas de Atalaia e Pedra do Sal, sendo de grande importância para o desenvolvimento turístico do Estado do Piauí. em discussão, em votação, deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Deputado doutor Gil Carlos, pelo Partido dos Trabalhadores, com assento nesta Casa Legislativa, vem requerer na forma regimental, depois de lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Lerner Jaime, diretor, presidente da Equatorial do Piauí, solicitando esclarecimentos sobre os projetos de eletrificação nas comunidades rurais Bom Jesus, Chapada do Frio, Capelinha e Pedra Funda, município de João Costa. Neste sentido, solicito que o presente requerimento seja submetido à apreciação do plenário da Casa, certo de contar com apoio restrito e aprovação. Em discussão, em votação, deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Fábio Novo, deputado estadual do PT, com assento nesta Casa Legislativa, vem requerer, após ouvir do plenário, que seja realizada a sessão solene em data a ser definida em alusão aos 50 anos de fundação do Centro de Ciências Humanas e Letras CCHL da Universidade Federal do Piauí. Considerando a importância do centro para a educação, ciência, história e para o desenvolvimento do Piauí, convidamos os reitores das universidades federal, estadual e direção do CCHL e dos departamentos de cursos e das coordenações de cursos, associação de servidores, ex-diretores, terceirizados, diretoria central dos estudantes, representantes dos centros acadêmicos e dos cursos de professores e estudantes. Em discussão, em votação, deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Simone Pereira, deputada estadual, com assento nesta Casa Legislativa, com base no regimento interno, requer de V. Exª, o envio à Secretaria Estadual de Saúde de solicitação de autorização para visitar as obras da nova maternidade Dona Evangelina Rosa, localizada na Avenida Presidente Kennedy, Zona Leste de Terezina. O objetivo é conhecer o espaço físico destinado ao serviço de atenção às mulheres vítimas de violência sexual dentro da nova maternidade. para isso, a visita contará com a presença da coordenadora do serviço, doutora Érica Mello. Em discussão, em votação, deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Simone Pereira, deputada estadual, com assento nesta Casa Legislativa, com base no regimento interno, requer de V. Exª o envio de solicitação à informação para a Secretaria Estadual de Saúde sobre o serviço de atenção às mulheres vítimas de violência sexual. As informações são quantos atendimentos foram realizados em 2022 e quais as dificuldades estruturais e limitações para a execução do programa. Segundo verificado em conversa com populares, muitas mulheres não conhecem o serviço ou sabem onde ele funciona. Desta forma, o objetivo é saber como fazer o programa ser amplamente divulgado para que se cumpra a sua função inicial. Em discussão, em votação, deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Jacivaldo Isaías, deputado com assento nesta Casa Legislativa, requer, na forma regimental, que depois de ouvir o plenário, seja realizada uma audiência pública no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, com data e horário a serem marcados para discutir a regulamentação da Lei Estadual nº 7.533, de 26 de junho de 2021, que institui a campanha do Banco de Ração e Utensílios para Animais no Estado do Piauí. Em discussão, em votação, deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. ordem do dia da 9ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, processo AL 29.985, barra 23, primeira discussão e votação nominal, projeto de lei complementar nº 01 do Poder Executivo, mensagem nº 24, altera a lei complementar nº 56, de 1º de novembro de 2005, ajuste na estrutura da Procuradoria Geral do Estado. Solicito ao deputado Fábio Novo que proceda à votação nominal. Senhores deputados, senhoras deputadas, passaremos a votar agora o projeto de lei nº 1, 2023, referente à mensagem nº 24, que ajusta a estrutura interna da Procuradoria Geral do Estado. Deputado Aldo Gil, como vota? Sim. Deputada Ana Paula, como vota? Sim. Deputada Bárbara do Firmino, ausente. Deputado Felipe Sampaio, como vota? Sim. Deputado doutor Gil Carlos, como vota? Sim. Deputado doutor Hélio, como vota? Sim. Deputado doutor Tales Coelho, como vota? Sim. Deputado doutor Vinícius, como vota? Sim. Deputado Evaldo Gomes, sim. Deputado Fábio Novo, sim. Deputado Fábio Xavier, como vota? Sim. Deputado Firmino Paulo, como vota? Sim. Deputado Flávio Nogueira Júnior, sim. Deputado Francisco Lima, está de licença médica. Deputado Franzé Silva, como vota? Deputado Franzé Silva. Deputado Georgiano Neto, ausente. Deputada Gracinha Monsanta, como vota? Sim. Deputado Gustavo Neiva, como vota? Deputado Elisa Aias, como vota? Sim. Deputado Henrique Pires, como vota? Sim, meu líder querido. Sim. Deputada Janaína Marques, como vota? Deputado João Matos, como vota? Sim. Deputado Mardem Menezes, ausente. Deputado Nerinho, como vota? Sim. Deputado Rubens Vieira, como vota? Sim. Deputado Severo Eulalho, ausente. Deputado Wilson Brandão, ausente. Deputada Simone Pereira, como vota? Sim. Deputado Ziza Carvalho, sim. Deputado Jessival de Isaías, como vota? Sim. Deputado Franzer Silva, como vota? Senhor Presidente, 24 votos e sim. Aprovado. Em primeira votação. Processo Constitutivo. Mensagem de número 25, barra 23. Cria o Conselho de Transformação Digital do Estado do Piauí. Em primeira discussão e votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Processo AL 29.908, barra 23. Projeto de lei número 02, barra 23 do Ministério Público do Estado do Piauí. Dispõe sobre o suicídio dos membros do Ministério Público do Estado do Piauí e das outras providências. Primeira discussão e votação. Deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Processo AL 29.999, barra 23. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 06, barra 23. Deputado Fábio Novo. Reconhece de utilidade pública a associação e de arte, dançando a sua identidade cultural. Em discussão e votação, deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito a permissão do plenário para o encerramento dessa sessão e a reabertura imediata para o processo de segunda votação. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Processo AL 29, 985, barra 23. Primeiro, projeto de lei complementar número 01, barra 23, do Poder Executivo. Mensagem número 24. Altera a lei complementar número 56, de 1º de novembro de 2005. Ajuste na estrutura interna da Procuradoria Procuradoria Geral do Estado. Segunda votação. Votação nominal. Solicita o deputado Fábio Novo para que proceda a votação. Senhores deputados, senhoras deputadas, passaremos a votar agora, em segunda votação, o projeto de lei número 01, 2023, da mensagem número 24 do governador do Estado, que ajusta a estrutura interna da Procuradoria Geral do Estado do Piauí. Deputado Aldo Gil, como vota? Deputado Aldo Gil, sim. Deputado Ana Paula, como vota? Sim. Deputada Bárbara do Firmino, ausente. Deputado Dr. Felipe Sampaio, como vota? Sim. Deputado Dr. Gil Carlos, como vota? Sim. Deputado Dr. Hélio, como vota? Sim. Deputado Dr. Tales Coelho, como vota? Sim. Deputado Dr. Vinícius, como vota? Sim. Deputado Evaldo Gomes, como vota? Sim. Deputado Fábio Novo, como vota? Sim. Deputado Fábio Xavier, como vota? Sim. Deputado Firmino Paulo, como vota? Sim. Deputado Flávio Júnior, como vota? Sim. Deputado Francisco Lima, Estado de Licença Médica, Deputado Franzé Silva, como vota? Sim. Deputado Deputado Janaína Marques, como vota? Sim. Deputado João Madson, como vota? Sim. Deputado Mardem Menezes, ausente. Deputado Nerinho, como vota? Sim. Deputado Rubens Vieira, como vota? Sim. Deputado Wilson Brandão, Wilson Brandão, como vota? Ausente. Deputado Simone Pereira, como vota? Sim. Deputado Zizo Carvalho, Deputado Ziza Carvalho, como vota? Sim. Deputado Jessival de Isaías, como vota? Sim. Deputada Bárbara do Firmino, que chegou agora, pergunta-se, Vossa Excelência, como vota? Sim. Senhor Presidente, 26 votos e sim, senhor Presidente. Aprovado. Processo L29-987-23, projeto de lei número 05-23, do Poder Executivo, mensagem número 25-23, cria o Conselho de Transformação Digital do Estado do Piauí. Em segunda votação, em discussão, em votação, deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Processo L29-908-23, projeto de lei número 02-23, do Ministério Público do Estado do Piauí. Dispõe sobre o subsídio dos membros do Ministério Público do Estado do Piauí e da outras providências. Em segunda votação, em discussão, em votação, deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Processo L29-999-23, reconhece projeto de lei número 06-23, deputado Fábio Novo, reconhece de utilidade pública a Associação Idearte, dançando a sua identidade cultural. Em segunda votação, em discussão, em votação, deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. em solicitação ao deputado Flávio Júnior, repasso aqui a secretaria a leitura de dois projetos de lei. Projeto de lei de autoria do deputado Flávio Júnior, dispõe sobre a transparência por meio da publicação da internet do quantitativo dos pacientes que aguardam por consulta, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde e de instituições prestadoras de serviços públicos de saúde no âmbito do Estado do Piauí. Projeto de lei de autoria do deputado Flávio Júnior, dispõe sobre o direito de toda mulher a ter como acompanhante pessoa de sua escolha nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde do Estado do Piauí. Indicativo de projeto de lei de autoria do deputado Flávio Júnior, autoriza ao tempo que indica ao Poder Executivo a estabelecer diretrizes para a concessão de atendimento prioritário aos pacientes diabéticos na rede pública estadual de saúde e dar providências correlatas. Pronto, meu presidente, é só isso. Agradeço aqui ao deputado Tales Coelho pelo auxílio aqui do expediente complementar da sessão de hoje. Retomando aqui os pequenos avisos, escrito o deputado Fábio Novo. senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria primeiro agradecer hoje todos os nossos parlamentares por termos feito esse esforço, como também do nosso presidente e do deputado Franzé, para que nós pudéssemos chegar a esse momento que eu considero um momento histórico, que é um segundo momento da nossa querida TV Assembleia, que permite que agora a gente faça também as transmissões ao vivo das nossas comissões técnicas. Hoje nós conseguimos instalar em tempo recorde quatro comissões, comissão de Constituição e Justiça, comissão de Finanças, comissão de Administração, comissão de Educação e Saúde. E já conseguimos também fazer a votação de cinco matérias importantes, tanto na Comissão de Administração, e aqui parabenizo o deputado Gustavo Neiva, como também o deputado Gil Carlos, que fez a condução hoje da CCJ, estreou bem o nosso novato deputado, então foi muito bem, parabéns deputado Gil, hoje na CCJ. e já trouxemos as matérias e votamos nesse plenário. Acho que a função dessa casa é entregar o deputado Franzé de volta para a sociedade, para o governo, ou para quem demanda, os projetos que aqui chegam. Acho que essa decisão de fazer as transmissões pela TV, a Assembleia, do momento das comissões, ele é muito assertivo, porque permite que, de forma mais transparente essa casa, faça uma discussão ainda mais pública, porque você alcança um público maior e as pessoas tomam conhecimento do momento correto da discussão das proposições que chegam nessa casa, é nas comissões que a gente lê, amadurece, emenda os projetos, porque aqui no plenário é só a votação final do que já foi decidido nas comissões, então eu quero na verdade aqui parabenizar todos os parlamentares, deputados e deputadas que hoje fizeram esse esforço de instalar as comissões e já colocar para funcionar. Apelo para que a gente faça esse esforço, continue fazendo para terminar de instalar as comissões que ainda estão pendentes, amanhã vamos fazer isso aqui para que a gente possa efetivamente fazer, tramitar todas as matérias que vierem para essa casa. Também, senhor presidente, por fim, queria registrar que ontem considerei um momento muito importante, a volta da cultura da vacinação nesse país, eu me refiro à aplicação da vacina bivalente e olha que exemplo diferente nós tivemos ontem que deve ser o normal e o natural, o próprio presidente da república se vacinou ontem, não escondeu o seu cartão de vacina, deputado Gil Carlos, que é médico, deputado doutor Vinícius aqui também que é médico, doutor Thales também, não escondeu o seu cartão de vacina aos 77 anos de idade e quem aplicou a vacina no presidente da república é também um médico que é o vice-presidente da república, o vice-presidente Geraldo Alckmin. o Brasil sempre teve uma cultura de vacinar e nos últimos quatro anos essa cultura foi extremamente atacada, nós chegamos a ter índices de vacinação, por exemplo, para poliomielite que baixou da casa de 70% e permitiu depois de muitos anos, depois de extinta, voltar casos de poliomielite como foi detectado no Pará. Então, eu preciso registrar isso, é a volta da ciência, a volta da cultura da vacina, a vacina já está disponível aqui no nosso estado também, começou as pessoas precisam ser vacinadas acima de 70 anos de idade, foram mais de 700 mil pessoas, quase 700 mil pessoas que morreram de covid, então eu acho que é importante, acho que todos nós nas nossas redes sociais devemos publicar, exaltar a importância da vacinação, porque vacina é vida. O Brasil sempre foi um país que valorizou muito a sua vacinação e como disse, isso foi muito atacado nos últimos quatro anos e contribuiu para que os índices de vacinação viessem a cair, então eu queria aqui parabenizar o gesto do presidente Lula e do vice-presidente que vacinaram e estimulam a população, vamos vacinar acima de 70 anos, essa nova vacina abivalente que é muito importante para uma doença que quase consumiu 700 mil vidas no nosso país. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Deputado Fabio Novo, me permita subscrever essa sua fala em relação à vacina, muito importante, nós vamos reconstruir a cultura que foi tentado durante quatro anos ser eliminado do dia a dia do brasileiro. E aqui nós temos uma bancada de médicos que sabem da importância da vacina. E todos nós que passamos por essa fase da imunização, estamos vendo aí retornar doenças primárias. Então a atitude ontem do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin mostra e sinaliza para a sociedade o caminho correto. E também quero dizer da gratidão dessa inovação que começamos hoje dentro das comissões técnicas. Também sou da opinião de que o momento correto onde a sociedade vai poder interferir, dialogar, pedir que o deputado peça vista de um processo, caso aquela parte da sociedade, o sindicato, a associação não concorde com a discussão, é no momento das comissões técnicas. A gente vai estar ao vivo e vai permitir que a sociedade civil organizada possa, inclusive, fazer interlocução com o seu parlamentar, com o seu representante, para que no momento da discussão mais importante do processo de formação da lei que é nas comissões técnicas, a sociedade civil organizada possa participar efetivamente. É uma decisão correta dessa casa. Eu, como presidente, só estou encaminhando. E uma novidade que a gente retornou a essa casa, já era uma tradição, anteriormente nós estamos retomando, é a reunião da mesa diretora. Nós iremos amanhã ter a reunião da mesa diretora, que faço o convite a todos os membros para estarem às nove horas na sala de reunião da presidência, para fazermos a reunião ordinária. Toda primeira quarta-feira do mês, a mesa diretora estará ao lado do presidente, tomando conjuntamente as decisões que esse poder irá efetivar de forma concreta. Temos aí uma série de atitudes e ações e projetos a serem compartilhados com a mesa e espero o comparecimento de todos amanhã, às nove horas, na sala da presidência. Escrito no pequeno expediente, o deputado Tales Coelho. Senhor presidente, amigos deputados, bom dia a todos. Solicitei essa pequena fala no pequeno expediente para requerer ao governo do Estado sobre as péssimas condições da PI 141, que liga a cidade de Canto do Buriti a São João do Piauí, passando pelo brejo do Piauí. É sabido que há mais ou menos um ano, agora em fevereiro, o governo do Estado anunciou a recuperação daquele trecho, porém, o trecho ainda permanece do mesmo jeito. Isso afeta a toda a população do Estado do Piauí. Eu conheço bem aquela região, sou de lá, conheço os comerciantes, as pessoas que trafegam naquela rodovia, naquela PI. E isso afeta muito, pois muitos da zona rural trafegam de moto ainda, e devido aos buracos, à escuridão, à vegetação tomando conta também da margem do asfalto, isso corre o risco de vida para todos. Prejudica também a trafegabilidade dos caminhões, das carretas, que vêm do sul do Estado carregando milho, soja, para a Bahia, para Pernambuco, porque tem que desviar por São Raimundo Nonato ou por Floriano, porque aquele trecho não anda de jeito nenhum devido aos buracos. Então, eu peço ao governador, aos amigos deputados daquela região, que vejam com bons olhos aquela PI 141, porque lá as pessoas sofrem muito, e não é de agora. Isso já vem sendo empurrado há um bom tempo. Essa condição dessa estrada, ela já foi alvo de uma ação civil pública, pela segunda promotoria de São João do Piauí. Porém, o governador, na época, destinou 12 milhões, 13 milhões e 200 mil para recuperação. Mas, no momento, a estrada, como disse, está a mesma coisa, com ausência de acostamento, margem com vegetação desversa, cobrindo os trechos, e acidentes diariamente. Então, meus amigos, peço o apoio e a colaboração de vocês para pedir ao governo do Estado essa providência. Meu muito obrigado. Descrito o deputado Gil Carlos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, aproveito aqui o pequeno expediente também para me reportar, seguindo a fala de sua excelência, o presidente deputado Franzé, e do nosso líder de governo, o deputado Fábio, quanto a hoje, o dia de hoje, em que se instalaram as principais comissões temáticas desta Casa. Além de fazer referência ao início desses trabalhos, dessas comissões tão importantes para as atividades do Parlamento, também quero ressaltar, mais uma vez, a iniciativa da diretoria, pela presidência do deputado Franzé, em também dar mais visibilidade, publicidade e transparência aos trabalhos das comissões técnicas, adicionando a transmissão ao vivo da TV Assembleia. Além disso, quero agradecer aos demais pares que a mim me confiaram fazer parte como titular da Comissão de Constituição e Justiça. Eu faço esse registro porque sei que não é hábito da Casa mas já transferi tanta responsabilidade para um deputado novel. Acredito que recebi esse exército de confiança ante, de qualquer modo, a minha maturidade política, como prefeito por dois mandatos, como presidente da PPM, e como alguém, como cidadão e como ente político, que tenha acompanhado ao longo desses 12 anos as atividades parlamentares, tendo um bom relacionamento com todos que compõem esta Casa neste mandato, nesta legislatura e nas pregressas. Então, parabéns, deputado Franzé, parabéns aos demais deputados e deputadas e o nosso muito obrigado, me comprometo aqui a ser o mais dedicado possível e contribuindo para o bom funcionamento e andamento das comissões temáticas, não somente da CCJ, mas das demais dez comissões também importantes que cumprem o seu papel no Parlamento. Também quero fazer uma fala sobre a vacina, deputado Franzé, presidente. Nós fomos testemunhas do que aconteceu nesse país ao longo da pandemia, em que uma corrente chamada negacionista passou a negar a importância das vacinas, colocando isso, inclusive, sob risco, políticas públicas importantíssimas, estratégicas, fundamentais para a saúde pública dos brasileiros, a ponto de reduzirmos os índices de vacinação em doenças já controladas, como a poliomielite. portanto, esse gesto de ontem do presidente da República, Lula, que foi o primeiro a ser vacinado com essa nova modalidade da vacina anti-covid, a chamada bivalente, é uma atitude que merece ser repercutida e serve como um momento pedagógico para os brasileiros, mostrando a segurança e a necessidade de voltarmos a ser destacados do mundo como um país que tem um dos maiores programas e mais eficientes programas de vacinação em massa. E, por último, também faço aqui registrar que hoje tivemos início das inscrições para o programa Universidade para Todos, um importantíssimo programa de financiamento para aqueles que querem fazer curso superior, fazer universidade. esse programa que foi instituído em 2004, na primeira, portanto, passagem do presidente Lula, e que permitiu que milhares de brasileiros, milhões de brasileiros, tivessem a oportunidade de ingressar na universidade e fazer o ensino superior. Esse é um programa fundamental, que também foi desaquecido no governo passado e que agora toma novamente a sua importância, a sua relevância, o seu protagonismo. O Brasil avançou bastante, mas ainda não estamos no nível dos países desenvolvidos em que pelo menos 50% da sua população ativa tem formação superior. É claro que faz parte também do programa educacional o incentivo à formação técnica de nível médio, que o Piauí, inclusive, se destaca nesse propósito. O Piauí já é hoje, senhor presidente, um dos estados que mais oferece vagas em ensino médio profissionalizante. Isso é fundamental para a formação qualificada de mão de obra e, portanto, desenvolvimento econômico e social. Portanto, hoje, mais um dia histórico para as políticas públicas voltadas para a educação, que foi a abertura do ProONI, Programa Universidade para Todos. Alguma deputada ou deputado ainda deseja se pronunciar nessa sessão? Declaro aberto, declaro encerrada a sessão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto